É isso aí galera, estamos aqui no City of Rage 2, vamos partir aí para fazer um zeramento com o Max, ele já fica salvo aqui as vidas. Deixa eu mutar aqui a live do humaninho que eu estava assistindo aqui. E vamos zerar com o Max dessa vez, mano. Vamos lá. Eu fiz um test drive com esse maninho aqui, eu joguei com ele um pouquinho, eu gostei pra caramba da gameplay, ele é muito bruto. Você é louco, ele é bruto demais esse maninho. É do tamanho da criança, né velho. O chutinho dele para trás. Só esse chutinho que eu achei estranho. O chutinho dele tem uma range meio estranha, o braço às vezes chega. Agora eu vou tentar uma série. Porrada. Vamos dar porrada demais na vida. Vamo lá. Mano, taca a faca, mano. Ah, se derramou um pouquinho de vida, mano. Pronto, acordei. Quando ele dá porretada, pega nas costas também, mano. Se eu bater de costas, pega nas costas. Porretada dele. Isso é porque a gente sempre ganha vida quando chega aqui. Eita, puta. Ah, macanagem esse cara aqui, mano. Ó o cano na cabeça, mano. Eu ainda não estou usando o golpe mais forte dele, mano. O golpe que ele tem mais forte, suga a vida dele também. Para os especiais, né? Eu não estou usando o golpe. Vai, opé. Essa é a cara que está fazendo esse cara. Vai, opé. Esse cara é chato. Toma essa! Pegou no pescoço e já era. E aí, Siopo? Obrigado, mano. Obrigado pelo Lurk. Brincando aqui nesse joguinho que eu tô viciado, né? Aí, dinheiro. Pega esse sinvergonha. Filhão nele. Esse jogo, ele tem os personagens leve, ele tem os personagens equilibrados com o cara, tem uma mina. Eu acho que aquele vídeo é perfeito, cara, pro estilo que ele é, mano. Beat in up, né? Perfeito mesmo, assim. É impressionante o que os caras fizeram na época. O cara é muito forte, ele tem que ser lento mesmo, né, mano? Só que aí você tem a utilizada, você tem os golpes que deixam ele um pouco mais rápido. Fica divertido também jogar. Eu não tinha muito jogado com o Max Hager. Você era do esportão? Eu tenho um colega meu que só jogava com o esportão também, mano. Tudo muito é jogo, né? Eu ia jogar o Hitgril e ele pegava o Putank, hein? Detonava com aquele Putank, né? Só o personagem do Putank. Vou lá! Aquele semidor aqui, né? Tô te ouvindo. Ah, de boa, mano! Valeu! Vou pegar naquele Andrade, ó. Já era! Era o que me identificou, né? Era maior que todos os meus amigos. É verdade, né, mano? Esse meu colega não é grandão, não. Mas ele não era grandão. Ele se tornou, mano. Mas ele se tornou por causa da academia, tá ligado? Mas ele já tinha um fã do estereotipo. Já era fã do estereotipo grandão, né, mano? Não dá mais certo mesmo. Só um brada, maluco! Ai! Olha, mano! Era um chefe isso, mano. O Max brinca com o chefe, mano. Hoje em dia é jogo de jogo de... Hoje em dia você joga jogo de menina, né? Eu entendo, cara. Pior que eu acho que na nossa infância tinha muito disso de estereotipo assim, desse jeito, né, cara? É que os tempos mudaram, mano. Não digo que tá errado, não, mano. É questão de época, né? A gente assistia a Rambla, assistia o saludo brutão lá, né, mano? Arnold Schwarzenegger. Em dia tem umas paradas mais... Tipo, ósse, diria, mano. Não diria... Não diria gay, tá ligado? Que nem no caso de o John Wick, mano. O John Wick é um cara que ele é brutão, mas ele não é fortão, tá ligado? Ele é ágil. Ele é mais... Mais magro, assim, mais bonito e tal. Tem uma pegada mais de... De beleza do que aqueles músculos todos, né, mano? Agora é mais apelo na nossa época. Vem cá, me dá um abraço. Fala, mano, Andrew Rothman. Opa. Aí, safado. O que tem isso? O cano? O que é mais cano? Peraí, vem cá. Vem cá. O cano eu vou te dar um cano. O que é mais cano? O que é mais cano? O que é isso? Você é o Toqueiro! Você é o Toqueiro! Você é o Toqueiro! É verdade mesmo. Essa parada de que o bom é você ser desse jeito e ser daquele é meio complicado. Ah, deu muito bom pra matar um Toqueiro, mano? Isso é louco, mano. Essa manzada dele aqui tá um dano absurdo, mano. Quer o cano? Quer o cano? Peraí, peraí! O que é isso? Olha lá, tô falando, ele é folgado. O problema é que ele é rápido. E aí, contra o Max, ele tem uma certa vantagem, mas a gente dá um jeito. Peguei o ponto. Aí. É, mas essas porradas doem muito nos inimigos. Aí, esse cara aqui é o anti-air. Então, toma embaixo, então. Fala lá, rapidinho. Se eu for pegar o HP, ele já me bateu. Mó rápido, esse maluco, mano. Aí fortifica mais com as redes sociais, porque você pode fingir ser outra coisa. Você acaba meio que acreditando. É, é verdade, mano. É verdade. Eu entendo esse tipo de pensamento, mano. Eu, 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 eu. Ah, só, só, só não é, eu. O que é isso? O problema desse golpe que ele vai lá em cima É que a hitbox pega muito o Max Mesmo se eu estiver nas costas dele Vai maluco, faz o negócio certo Olha lá Não Era pra eu fazer o outro, parado Eu não posso fazer o me mexendo Olha lá, ele faz isso porque já pega Tipo no hitbox do Max, mano Parece que é tipo uma cabeça acima da cabeça dele Tô sim, dormi cedo ontem, antes das 20 horas Já estava deitado Boa, mano A arte sempre tenta transformar e educar Os artistas de hoje já pensam nisso E não criar algo que incentive essa loucura É verdade, mano Nossa, total, mano Na nossa época era muito essa pegada, né, mano De ser o cara fortão E sair da porrada em geral e tal Acaba tirando uma resposta aí também Infelizmente Obrigado por dois lados eu já vou tapilão, mano Não quero nem conversa Esses caras gostam de copar desse jeito, mano Já vi que nesse jogo você não pode deixar os inimigos te pegarem de um lado pro outro Senão eles batem até um agora Ele fica falando Glória, glória Tô achando que ele é evangélico Glória, glória Ele faz os outros ficarem crentes na porrada, tá ligado? Olha o tamanho do maluco Ele crê no deus Whey Protein, mano Na real Minha vez Glória 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 Agora eu vou ficar ouvindo ele falando glória, mano Convertendo no soco Glória 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 Você também. Dá um braço. Sai daí. Não vai bater do dois lados, não. Sai daí. Não vou deixar, mano. Só dá aquele pilantra, mano. Se você não cancela isso, você toma mais dano do que... do que esse golpe que você usa pra cancelar, tá ligado? Achei você, safado. Fala, Manizumiya, beleza? Ô, mano, eu joguei, mas eu não zerei ainda, mano. Puta jogão, hein, mano. É um que eu preciso zerar, mano. Eu preciso zerar esse ano ainda. Eu não fiz o meu backlog, mano. Preciso fazer um backlog pra organizar o que eu vou zerar e o que eu não vou zerar, mano. Depois eu vou ver se eu coloco os jogos que eu já zerei esse ano. Se eu lembrar tudo de cabeça, né? Qualquer coisa eu posso ver nas lives, que a maioria eu zerei em live. Esse cara aqui é chato, mano. Ele é muito rápido, mano. Até que foi bom, até que foi bom. Perdi muito HP, não. Baioneta é massa e tem um senso de humor bem legal. Nossa, muito louco o senso de humor da... da bonitona lá, mano. Ela é muito top, mano, com o personagem. Eu acho que ela é um personagem, mano, que ela veio muito... Ela se viu muito bem, mano. Não, a mina é top pra caramba. Você vai ter que tomar cuidado com esses dois aqui. Ó, o ultimatus, ele é lento pra esquivar. Eu não posso fugir, eu tenho que encarar com esse jeito aqui, ó. A mina morreu. O cara é um pouco mais tranquilo, eu acho, pra lidar. Olha lá, que safado. Toma, que safado. Toma, tacada. Pequei o Xbox emprestado. Pena que a maioria dos jogos dele são de tiro e eu tarado por RPG aqui. Mano, que pena, hein, velho. Você é RPG bravo, hein. E eu tô viciado em... E eu tô viciado em... Vichin' Up, mano. Eu tô zerando esse daqui. Se der, eu vou com um personagem do 3, sem fazer a ele. E mais de noite eu vou fazer o... Eu vou fazer o... Você tinha uma vez de 4, né? Eu vou jogar com uma amiga minha. Ela tá com vontade de jogar. Mas eu não sei se a gente vai lá guiar, né? Se ela quiser, se ela deixar ela e vem. Eu vou jogar só off-line e a gente joga off-line. Taca no chão, esse safado. Uriah! Ah, é grande. Esse jogo que você faz com o Max é muito monstro, mano. É muito agatista. Ai, mano. Essa rasteira é roubada, mano. Ela não derruba o cara ainda, mano. Uriah! Uriah! Acertou. Ah! Deu o tempo certo, né? Pra bater nisso daqui. Vem cá! Tá bom, tô te esperando. Tá faltando 10 cards da HAL pra fazer todas as quests do Moza Dumbledore. Boa, hein, mano. Caraca, todas as quests, mano. O Double Pros tem quest pra caramba, mano. Olha lá, esse cara é chato contra ele, mano. Tem que ser mais agressivo. Tem que ser mais agressivo. Vai, mano. C already know. Vem cá, corre pra cá. Come, vem por cima. Que ligeiro! Vem cá. Ah, mano, esse golpe aí eu não consigo tirar, né? Esse eu consigo. Ah, mentira. Era pra eu ter agarrado, hein? Vem cá. Toma! O funk só vai ser o monstro do 3U. Vai ser final de semana agora, mano, Frank. Boa tarde, mano, Frank. Final de semana agora, mano. Eu decidi que vai ser ele mesmo, mano. Eu preciso até fazer um treinamento. Provavelmente amanhã eu vou jogar um pouco pra ver como é que eu tô de armas, mano. Nossa, caraca. Porque tem arma lá que eu posso fazer... Deu certo. Tem arma que eu posso fazer... Só falta fazer, tá ligado? Eu tenho que ver se eu consigo de recurso. Do tipo de dinheiro. Lá tem mais opção no live, né? Porque... Com duas armas não é legal, não. Tem uns monstros daqui de HBG, por exemplo, é tranquilo de caçar. Vem cá. A fato. O que é que eu vou fazer aqui, talvez eu passe aqui na Twitch mesmo, mano. Tô tão animado aqui. Mas eu tô jogando um beat'n'up por enquanto por aqui, mano. Fugada, hein? Vamos conversar. Vem cá. Quer cano? Quer cano? Toma cano! Vem cá. Vem cá. Primeiro O volume está muito alto em relação a sua voz Peraí, deixa eu fazer um teste, mano Porque ontem me falaram isso também e eu tinha baixado o volume já Mas eu acho que ontem devia estar bem estourado, né? Deixa eu ver Deixa eu mesmo ver como é que fica Porque senão, mano, eu não consigo deixar o volume certinho Peraí, rapidão Poxa, não gravou? Vamos gravar de novo Estou gravando aqui para testar o som Agora gravou Deixa eu ver como é que ficou Eu acho que o outro deve ter clicado, ele clicou duas vezes, eu acho Ele gravou e... é, foi o que ele fez Ele gravou e depois cancelou Vamos gravar de novo Estou gravando aqui para testar o som Nossa, dá uma diferença mesmo, mano Obrigado, mano, Frank Peraí, deixa eu... Eu acho que é meu microfone que está um pouco baixo, né? Que eu tinha baixado um pouco ele Mas eu acho que eu devo ter baixado demais, mano No pause assim, acho que dá para vocês ouvirem de boa, né, mano? Mas tem que ouvir no normal Peraí, deixa eu ver É esse aqui, meu microfone Verdade Eu vou ter que aumentar um pouco a sensibilidade dele Vocês estão me ouvindo melhor agora, pessoal? Acho que agora está um pouco mais alto, né? Eu tinha baixado a sensibilidade e aumentado o volume dele Agora eu baixei a sensibilidade e mantive o volume Estou vendo que minha voz está ficando bem forte ali Ah, maravilha, obrigado Como você quebra o cano, metendo na tua cabeça Seu folgado Caraca, mano, eu tinha... Mas é embaçado, essas configurações às vezes dão ruim do nada, velho Eu tinha feito um teste antes Treinamento em live, o áudio do game está muito alto Como você quebra o cano, metendo na tua cabeça Pancada, qual a sua opinião sobre usar cheat no Monster Hunter Para mudar o gênero feminino e ter armadura mais bonitas? Se for só esse tipo de cheat, eu não tenho problema nenhum Mano, Izumi, eu não tenho problema nenhum, cara Meu problema é a cheat que quebra o game O cheat que vai quebrar o seu gameplay, tá ligado? Tipo, melhoria, coisa infinita, essas coisas Eu acho zoado, mano Enquanto você está mexendo no áudio Tem a palavra áudio escrito nas placas de fundo da tela É verdade, né? Que coincidência Para mim já estava bom Agora parece que melhorou Maravilha, obrigado, mano Esse cara ele mata os caras rapidinho, mano Ó, rapidinho já foi a galera toda que estava aqui, mano O maluco é bruto demais, mano Uma rasteira e uma canada na cabeça Ah, escapei! Eu tenho que pular do contrário para escapar e deu certo Alguém quer cano? Toma uma cano Toma uma cano Agora vai chegar o gordinho, mano O gordinho é meio chato Deixa eu ver se eu pego esse gordinho na pilantragem Pula, gordinho Agora... Eita, nóis Pegou Adiós Cada vez que a Capcom fez Com o Palamute Não vou estragar Cara, eu vi que ele vai virar tipo um monstie, né? Agora ele tem uns ataques e tal Não é isso? Eu acho que eu só vi isso mesmo, mano Que foi o esquema da DLC, né? Mas eu não vi detalhes ainda não, mano Esse cara limpa a galera mó rápido, mano Olha isso Aí chega esse safado aí Vai morrer tudo junto aqui, ó O cara é muito bruto, mano Esse Max, cara Na moral Não pode deixar bater nas suas costas E nem fazer esses combos assim, ó Se deixar, os caras aproveitam e batem muito, mano Falei, ó Falei? É porque ele é lento Aí o tempo de reação dele é ruim, mano Tipo, ele bate muito Mas você não pode deixar os caras grudarem em você Os caras grudarem, os caras espancam Eu já sou bem energético quanto a cheat Mesmo sem Veditor Mas respeito, cada um é cada um É então, mano Cheat pra mim Cheat que quebra o jogo Pra mim é tosco, tá ligado? Acho errado pra car... Como assim, mano? Ah, Max é lento! Pesquivo Filha da puta Fica aproveitando que o meu personagem é Ah, que viado, mano Toma! Vamos brincar então, safado Eu sou bem energético quanto a cheat Mesmo sem Veditor Mas respeito, cada um é cada um Foi uma coisa que revelaram em uma live de hoje Ficou muito top Eu não vi ainda, mano Eu não assisti essa live Hoje eu saí cedão de casa Fui resolver uns problemas, mano Jogar com esse Max parece ser um... Um máximo mesmo Olha as piadas no nível da Dukushala, né, mano? Só piada braba a galerinha faz, mano Piada no nível das do Frank, aí, mano Frank faz umas piadas... Nível... Corra! Toma facada Cadê o Gordinho? Não veio o Gordinho ainda, mano? Ah, socou pro lado errado Nada disso, Gordinho Pegar esse idiota Vou tocar nesse outro idiota aqui Tchau, tchau! Ah, pilota Chegou na umbrada logo Teve live da Capcom hoje? Tá foda, tô acompanhando nada Já te aviso, punks Acho que o podcast não sai hoje Beleza, se off Tranquilo, mano Corrida aí pra você hoje, mano? Beleza Esse maluco é chato contra o Max Esquece o que eu disse, esse maluco é fácil contra o Max Vem cá, vem Tomar cuidado nessa parte aqui Esse cara é chato, olha lá Puta, começou, velho Olha lá Eu vou mostrar pra vocês o que é chato nessa parte É porque esses malditos aqui Eles ficam me travando no chão, mano Quando eu preciso pular pra bater no cara Às vezes aparece uma mãozinha do nada me dando um soco, tá ligado? No canto da tela Porque se eu conseguir pular, ó Já era Esquema dado Aí, ó Mas teve uma vez que eu morri uma vida aqui, mano Porque eu ficava muito no canto da tela Olha lá, ainda ganhei vida Mas eu tenho que tomar cuidado pra não perder essa O que é muito difícil nessa parte É muito difícil não perder nessa parte Como é que é? Leite de Kirin, que papo é esse? Para chegar no nível, ainda tem que comer muito pão de queso e leite de Kirin Leite de Kirin? What the fuck? Que idade você tem? Algumas décadas, mais de 18 Quem dera, sou velho, mano Tô na casa dos 30 já Pela piada não parece Eita As piadas aí Se for pelas piadas também, Frank Você deve, mano, não vão, mano As piadas que você solta Ai, meu Deus Esses caras são chatos, mano Esses ninjas Vem Mano, esses ninjas é chatos pra caramba O pior é que ele quer Ele quer chamar a atenção do outro ali, mano E se ele chamar a atenção do outro, mano Eu vou apanhar desses dois, mano Porque esses dois Eles juntos são embaçados Eu prefiro chamar um por vez aqui, mano Solta com a orelha Ai, ai, ai O cara já vai Caraca, pensei que não ia sair, mano Ah, tinha alguém ali Ai, que ninjas sem vergonha, velho Toma Será que eu vou conseguir sobreviver, mano? Porque é uma das primeiras vezes sobreviver nessa parte É que com o Max Você consegue controlar muito o cenário, ó Ele pode ser grandão, lento Mas ele tem umas paradas Que deixam ele rápido também, mano Rapidinho cheguei no gordão, ó lá É isso que eu tô falando Agora eu não posso chamar esse sem vergonha Pra vir pra cá, mano Olha lá, ó Aí fica nessa palhaçada De um bate de um lado Tu bate do outro, mano Aí você perde meia vida De uma brincadeirinha rápida Esse golpe dele é o mais mentiroso, mano Olha lá Era pra ter dado deslizada Pra mim sair da range, mano Não vou deixar Vai se ferrar com isso aí Filha da mãe Não vou deixar Toma aí, ô maluco Fui e voltei Fica socando o vento aí Que eu te pulo mesmo Eita Liga não É só inveja pela piada Que ele falou antes de mim Ah, entendi O louco tá com oito vidas É, mano Eu perdi uma Mano, eu chegava aqui Eu já começava a perder as vidas, né Com o Max é um pouco mais tranquilo, mano Ele aguenta mais porrada E ele bate bem também Ah lá, ó Já matei o ninja, mano Ele bate muito Ele parece ser lento Tipo assim Ele é lento, tá ligado? Mas você sabe Deixar ele rápido assim, ó Tipo Personagem sensacional, mano Ó Já foi, já foi, mano Opa, aí não, né Aí o cara dá Os pilão dele tiram muita vida Ó Ó o tanto de vida que eles tiraram Vocês viram isso? Ó Por isso que eu falo, mano Se o cara vem batendo em você Aperta o A, mano Aperta o A Se eles baterem dos dois lados Eles tiram muita vida Já perdi Eu já cheguei a perder uma vida inteira Só do cara batendo assim, mano Não pode deixar, mano Nem ferrando Ó, saiu na orelha Pá, pá Pá, morreu Fala, Berestima, beleza? Brabíssimo esse Max aqui Você é louco? Ó lá Aí chegou Cocaco É, tirou Sabia Ele chega pelas costas do cara Pra soltar magia Esse safado Ó Colocou a mãozinha Aí eu vi E vai tomar Aí Eu gasto Tem mais um ali não? Tem Sabia Ó lá Ele fica escondendo no mapa Quero que você se dane Uma hora você sai daí, mano Caio Falei? Você fica lá Você fica só apanhando Porque ele não mostra o corpo É um safado Olha isso, mano Eu vou morrer nessa aqui, mano Essa parte aqui Vem umas motas ali Eu não vou conseguir Escapar deles, não Nossa Consegui Aê Tá Tem mais uma só Nossa Agora feou Ah Ah, mano Essa mina é muito rápida, mano Quando eu vi Ela já tava nas minhas costas Já Esse jogo é muito bravo, mano Isso é louco Eu acho que ele tem Uma Um Como é que é Uma curva de dificuldade Muito boa, mano Totalmente diferente Do três americano O três americano É difícil Num jeito frustrante, mano Tanto que eu vou jogar O japonês Daqui a pouco Oh, shit Ai, eu não vi o outro maluco Ele fica esperto Nos dois aqui, mano Peguei o HP Ah, não Vai daí, maluco Nossa Sem ter o braço Sem ter o braço Por isso eu sempre peço Para pegar os personagens Pesados Nos Beast Nup É divertido jogar com eles, mano Principalmente quando tem Uma mobilidade boa Assim O cara é pesado E ainda tem uma mobilidade interessante O Max aquele Me surpreendeu, cara Se te juro que eu nunca Tinha jogado com ele Por pensar que ele era Travadão Mas É divertido jogar com ele Ele tirou um HP Monstruoso também, né Olha o tanto de corpo Que pega, mano Peguei pelas costas Não tem como cancelar isso Aqui, né No primeiro tinha Para acabar a granada Esse cara Ai, que filha da mãe Ainda pegou, mano Só agora reparei Que o jato Sai do sovaco Do cara Não tinha reparado, não Esse tá mal Esse tá mal ali Deve estar um fedorzinho Do mal ali Olha aí Deixar vocês baterem em mim Assim, não Olha lá O cara tira a mão vida, mano Você deixa bater Deixa bater Aqui eu tenho que ir devagar Porque se não Eu chamo a atenção Da mina que tem aqui na frente E do ninja também E eles dois juntos É um inferno, cara Eu quero chamar a atenção Da mina primeiro Ela vai aparecer aqui Aparece? Foi? Aí, beleza Olha lá Ela já é chata Aí vem junto com ele Aí ferrou Pronto Calma nessa hora É, esse cara É chato Ele usa os gases poderosos Da axila Para voar Eu não tinha reparado Isso mesmo Interessante Vem cá Ah, droga Ah, droga Vai Desce aí Essa parte é embaçada É ela Essa parte é chata Falando Tiraram mó vida Mano Mano Que maluco chato Um agarrou Olha lá Esse maluco é muito rápido Ah, de novo Ele cancelou o especial Ai, tudo se ferrar Olha lá Tira tudo Esse maluco aqui É muito rápido Não, aí Aí você está de palhaçada Vocês não Caraca, mano Posso jogar também? O jogo é seu? Você é louco, mano Que surra que eu estou tomando Esse elevador Caraca Virei para bater em outro O outro me acerta pelas costas Eu peguei a faca Sem querer Difícil 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 É quando eu venho Esses caras rapidão Aí que complica um pouco Com o Max Não vou deixar Vai nem levantar agora Para largar a mão de ser besta Chatão Esses caras rápido Você não tem muito o que fazer Você aperta o A Nem o A Cancela às vezes Pula aqui Pula aqui Vamos conversar Caraca Mas foi rápido demais Isso aí, irmão Quer saber de onde? Deixa eu jogar essas facas Tudo pra longe, mano Isso aqui atrapalha pra caramba Na luta Estão entendendo o que vocês estão querendo falar Fazer De onde vem essa faca, meu Deus do céu? Não quero faca Joguei tudo fora Parecia uma faca ali do nada Eles estão espertos Olha lá Ele morreu antes de eu encostar nele? Isso foi... Foi suicídio ali, hein, mano O cara explodiu para me atacar Ah, velho Ele já pula no golpe, mano Ele não fazia isso, não Nossa, eu perdi uma vida de sacanagem aqui, mano Ele já pulou no golpe? Vamos que vamos Punk, em qualquer hora Pega o Fighting Rage E escolha o Ricardo Eu acho que eu já joguei com ele, mano É o que dá giratória lá, né, mano, Frank? Não é ele? Ou é outro que eu não joguei, mano? Ele usa os gás Credo, mano Essa máquina sacaneou ali Eu devia dar à toa aqui Tá calmo aí nessa hora Nossa, esse homem tá calmo o caramba Dá essa poadora nesse filho da puta Doar 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 É isso aí. Agora o elevador. Essa parte é embaçada. Última fase. Não saiu meu golpe. Era para fazer isso aqui. O maluco já se posiciona nas minhas costas. É um safado mesmo. Esquema novo que eu descobri. O maluco já se posiciona em todos os personagens. Enche um pouco a minha vida. Isso. Caraca. Ainda que eu vou encostar o pé no cara, o outro me cancela meu golpe. Esqueminha também. Muda a linha e espera o tempo certo. Ah, aí não deu. Aí eu quis demais também. Ele não aceita golpe de perto, esse safado. Mas não saiu o que eu queria. Mano, que esperto. Nossa. Vai, morre logo. Você está maluco. Você está me sacaneando. Estão agarrando pelas costas. É só sair da linha. Sair da linha e ficar batendo sem ser na linha. Só não pode estar na mesma linha que ele. Ó, um pouquinho para baixo. Só que aí, às vezes, ele sai. Vai sair, né? Sacaneia. O meu é mais forte. Enche um pouquinho a minha vida. Agora eu vou te pegar, China. China não. Como é que eu nome dou o cara? Shiva. Vem cá, Shiva. Aí ferrou. Mano, esses golpes de agarrão são os piores, mano. Agarrou pelas costas, não tem muito o que fazer. Vai, daí. Agarrar eu vou cancelar. Não vou cancelar. Não vai agarrar ninguém aqui, não, irmão. Agora é hora de perder umas vidas. Mano, sempre chega um maluco atrás para dar um soquinho nessa luta. Os capangas são piores que o chefe aqui, mano. Sério mesmo. Eu tenho que cancelar. Eu tenho que cancelar porque... Beleza, eu tenho bastante vida. Você já está só o pó, já, chefe. Eu não, um brada braba, mano. Morreu. Max aqui é roubo demais, velho. E aí, mano, Lucas. Beleza? O cara é o Minotauro. Boa noite. Boa tarde. Quer dizer, boa tarde, mano. Daqui a pouco é noite. Tá aí, zerei com todos os personagens do Street of Age 2. Agora eu preciso começar o 3. E daqui a um tempo, daqui a uma hora e pouco, né? A gente tem o 6, talvez. Não sei se vai ser em live. Mas depois eu trago em live. Tô ouvindo minha própria live aqui. Deixa eu... Vou mutar aqui. Zerado, mano. Com o Max, mano, é o personagem mais fácil que tem nesse aqui, hein, mano. Você tá maluco. Ele é muito bruto, mano. Você leva uma horda de inimigo rapidinho, mano. O tamanho do maluco também, né? Aí, ele é lento. Mas aí você fica dando o dash com ele lá e ele fica rápido, mano. Dá aquela hombrada dele e derruba 5 caras. E arrebenta o HP deles. Então, eu quero pegar o Fighting Rage. Fighting Rage é da hora, mano. Ah, Ricardo é o Minotauro. Hum... É, acho que eu não joguei com ele não, mano. Eu só joguei com a Mino e o carinha aqui da giratória lá, Tetectrug. Esse joguinho é muito gostoso, mano. Você é louco. Absurdo. Deu quanto tempo? Uma hora. Na verdade, deu um pouquinho menos, né? Deu uns 55 minutos. 50 minutos. Deu um pouquinho menos, né? Falou. Falou. Olha lá, dando um tchauzinho lá. O pivete tá fazendo uma jenky-dama ali, né, mano? Levantando uma magia lá, ó. É o... O skate, né? O skate tá no colo do Adam fazendo uma jenky-dama ali, ó. Ó lá, ó. Sem perder nenhum, continue, mano. Isso é louco. O Max é muito bruto. É muito tranquilo zerar com ele.